E aí galera, beleza? Estamos ensinando aqui mais um vídeo para o nosso canal, certo? Seja bem-vindo a você que é inscrito, seja bem-vindo a você que está visitando o canal aqui pela primeira vez Caso você está visitando o canal aqui pela primeira vez, dá uma passada aí nas playlists que estão aí na descrição deste vídeo, beleza? E caso que você goste dos conteúdos, é um conteúdo que te agrada, é um conteúdo que você curte Se inscreva-se no canal que a gente está quase chegando a nossa meta de mil inscritos, beleza? E obrigado a todos que já vêm se inscrevendo, aos novos inscritos, seja tudo bem-vindo, beleza? Então é isso aí, estou aqui hoje para apresentar o mod para vocês de um Mercedes-Benz Atego 2426, beleza? Vamos em configurações e personalizações e vamos ver o que esse caminhão nos promete a trazer, beleza? Vamos tentar acelerar o mais rápido possível Bom, aqui temos alguns mais cabines para estar colocando, né? Mas acredito aí que não vai influenciar em nada a gente estar colocando alguma outra cabine, né? Como vocês estão vendo aí Beleza, são alguns chassis que temos aqui Certo? Temos esse que é um estendidaço aqui, né? Que é um bitruque na verdade, né? Como vocês estão vendo aí Beleza, bom, eu acredito que esse bitruque ficaria show, né? Vamos deixar aí Motor eu não vou estar mexendo em nada, nem em transmissão, beleza? Vamos deixar um padrãozão E aqui é o por dentro dele, beleza? Certo? É o Mercedes-Benz, pá, né? Show de bola Ok Bom, vamos ver o que essa cor, cadê? O que as cores, né? Nos traz de bom Bom Por incrível que pareça Uma cor legal aqui vai ficar um vermelho Vamos apanhar um vermelho aqui, ó Vamos ver Isso aqui Deixar assim Hum, show de bola A galera fala que eu só deixo ficar meio branco Né? Bom, vamos lá Um climatizador Beleza, vamos deixar isso aí, certo? Temos duas opções Bom, nós temos aqui alguns baús, né? Temos esse figurífico 1 Figurífico 2 Figurífico 3 E figurífico 4 Beleza Bom, eu gostei mais do 1 Né? Vamos deixar esse número 1 aí, ó Ok O climatizador que a gente já tinha clicado Aqui são os retrovisores Essa bolinha lá atrás O lambeiro O lambeiro pra gente veja Aqui são os tanques, né? Que são tanques de combustível Vamos deixar esse cromado aí, ó Certo? Cromado, alumínio Não sei muito bem como se dizer Através disso aqui Beleza? É... Aqui são os escapamentos Escape 1 Né? Que vocês estão vendo ali No fundo ali, ó E temos esse escape 2 Que fica bem aqui nessa lateral Vou deixar esse aqui Que eu acho que ficou bacana Beleza? Vamos desbugar toda a frente desse caminhão Que são os vridos, certo? Você tá colocando o seu caminhão Aí temos 5 opções de vridos Beleza? Qual que você achar mais top Você deixa aí Aqui são alguns adesivinhos, né? Que a gente pode estar colocando Vou deixar qualquer um aí Beleza? É... As antenas Vamos deixar aqui na direita Né? Acho que na esquerda não vai ter Acho que não Não tem aqui a opção Beleza? Que são a grade Grade 2 e grade 1 Bom, vou deixar grade 1 Que é pra dar aquele efeito Mais bacana, né? E aqui são a grade É... A parte de baixo Vamos deixar É... Da cor de cima Certo? Beleza Fechou Vamos só clicar aqui Pra tirar ali a opção Pra nós estar clicando Na parte de baixo Que são os para-choques, né? Ó... Ficou show Esse ficou bonito Mas vou mostrar os outros para-choques Pra vocês Beleza? Aí está O para-choque todo preto, né? Muito legal É... Galera Aqui são as rodas Certo? As rodas Vocês podem estar aí Colocando algum pack de roda, né? Pra você estar editando O seu caminhão Certo? E não haver nenhum aro Certo? Pra você estar colocando Beleza? Vou estar deixando aqui Qualquer umzinho Assim só Bem show de bola Né? Aqui temos alguns foguinhos Ali na escadinha Ali que sobe ali Pra mexer nas configurações Do figurífico Beleza? É... Vamos estar deixando aqui A opção da roda da frente Vamos descer lá Nos últimos lá embaixo Certo? Esse aqui, ó Beleza Bom, nas rodas traseiras Eu não vou estar mexendo em nada Os lameiros A gente não tem como ver por aqui, né? Mas vamos deixar esse aqui Conceito jovens, né? Mas temos várias e várias outras Aí pra você estar colocando Fechou? Bom, acho que aqui Na parte de cima A gente já mexeu em tudo Certo? Na parte de fora Na verdade, né? É... Vamos ver aqui Tá Só vamos fazer uma confirmação Ok Agora vamos aqui Pelo interior, né? Pra ver se temos alguma opção Pra estar colocando Claro que vai ter opção Né? Põe um celularzinho Ali com um monte de mensagem No WhatsApp, né? Ali a antena PX É pro lado de fora E aqui nós temos Até uma cama, cara E dá pra nós colocar Um somzão aqui Pra nós escutar aí Beleza? Ah... Show Show Vamos ver aqui agora Pro lado de fora O PX Ah, tá Um rádio PX E aqui nós temos Um GPS, né? Um GPS a bordo Vamos deixar ele nesse cantinho Que eu acho pra mim Mais top naquele canto Certo? Beleza Vamos confirmar Pra vocês verem aí Como é que foi Pro lado de fora E aí, ó Tá bacana, né? Tá show de bola Pena que eu não tenho Um pack de rodas Pra estar colocando Mas fora isso O mod tá sensacional Beleza? É... Eu vou estar agora Confirmando o mod Põhando ele numa garagem Aí pra gente tá colocando Ele lá na pista Beleza? Pra ver se ele tá um ronco Da hora E ver se ele tá 100% Mesmo, cara Mas só de você ver aqui Dá pra ver que ele tá Show de bola Beleza? Se você não deixou o like No vídeo Já deixa o like aí Beleza? Pra incentivar o trampo Já eu volto E aí, galera Aqui está o nosso caminhãozão Já aqui pelo lado de fora Beleza? Já está aqui Vamos dar a partida Nossa, ele tá toda enfinhada Ali dentro da concessionária Mas isso é normal Beleza? Caminhão mod Vamos dar a partida Show, mano Show Beleza Alerta ligada Soltou o freio de mão Eu desliguei ele Beleza Vamos só ligar de novo Porque eu baixei o top Do ronco, cara Foi demais, mano Vamos lá O freio de mão tá surto, tio Soltou o freio de mão Vamos lá Bom, é aqui, ó Vamos lá O som tá top, hein Muito show, mano Show demais Olha essa Beleza O lameiro ali Tem animação Beleza Show demais Esse caminhão E sinal verde Eu não ando Segura, tio Aqui é só a potência E só a pressão Não esqueci de colocar o retrovisor no caminhão Vai vendo Show de bola E agora eu não sei quem tá vindo atrás Isso aí não dá nada mal E se você não viu ainda, cara O Eurotruck é possível, né Tá em andamento do projeto Numa próxima atualização Em conjunto Uma nova DLC também, cara O mapa aqui original do jogo Vai ter uma expansão Beleza Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo, né Sobre esse projeto Que tá em andamento Beleza Tá aí no canal Ele tá em destaque Assim que você já entra aí no canal Tem o vídeo aí Em destaque, beleza Caso você queira saber as informações Até o momento Até o momento, né Como é que tá indo Andamento Tem lá umas fotos também Que tem, né Da nova parte Que vai ter aqui No mapa original Entendeu? Então, cara Show de bola Confira lá o vídeo Muito provável Que ele tá aparecendo Assim pra vocês Aí durante o vídeo Aí, né Aí em cima No izinho Aí em cima, né Mas, né Fazer o que? E aí está o caminhão Vendo Aí vem, ó Tá de bola, né Galera Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Beleza O mod está 100% funcionando Beleza Lembrando que o link do mod Vai estar na descrição do vídeo Beleza Qualquer dúvidas Ou qualquer coisa Que vocês querem saber Pode deixar nos comentários Que eu tô respondendo a todos Beleza É isso aí Não esqueça de deixar o like Não esqueça de ser inscrito Ou se inscrever Não esqueça de você se inscrever no canal Caso você não é inscrito ainda Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fui